Que da hora, velho. Tem outro pique, mano, até pra soltar. Olha que da hora, velho. Nossa, mano, que incrível. Olha isso. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com o Jurassic World Evolution. Vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay, meu parceirinho. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer, cara? Eu tô empolgado pra caramba, faz muito tempo que eu tô querendo chegar nesse momento aqui. A gente vai liberar os Pterodactylos, né? Os Pteranodontes. O nosso novo aviário aqui, mano. O que é isso? Uma musiquinha Psicodec... Ai. É que brisa, cara. Jurassic Café. Interessante, mano. Bom, vamos lá, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu já pesquisei todos os fósseis que a gente tinha. Tá pesquisando ainda. Vamos colocar pra pesquisar... Ah, já está pesquisando também. Vamos ver se a gente já consegue liberar algum... Tentar liberar algum dino. É, ele já tem 74% no progresso do genoma. Incubar, 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 incubar. Aí, beleza. A gente já tem um espaço aqui pra seis Pteros. Tá incubando maravilhosamente bem. E vamos esperar pra ver se, né, a gente consegue liberar pra gente conseguir os nossos famosos Pteros. No vídeo anterior, a gente liberou os Compeognatos, né? Com... Compsiognatos. Compsiognatos. Enfim, liberamos alguns dinos. Liberamos alguns dinos a mais. Eles já estão livres no ambiente aqui. E vamos lá, mano. E pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve. Deixa o like se você não deixou. Comenta se você ainda não comentou, meu querido. Vamos lá. E lembrando que a gente tá com o grupo do Discord. Tá na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, entra lá que a gente troca ideia todo dia, meu parceirinho. Vamos lá. O que a gente pode colocar mais aqui? Preciso colocar algumas outras construções. Banheiro, mano. Banheiro não. Vou colocar presentes. Eu só tenho isso. Eu não consigo colocar mais nada. Eu só consigo colocar presentes e outra coisa. Não tem mais o que eu possa colocar, saca? Coloquei presentes. Um dinono aviário eu não consigo sobreviver. Calma. A gente substitui. O que eu tenho mais aqui é dinheiro. Ah, o que precisa repor? O que eles estão fazendo aqui? Estão socializando, mano. Meu Deus. Socializa aí. Troca ideia. É que tem bastante, né, mano? Eu soltei vários dinos aqui. Eles estão livres. Não é não, meu querido? Isso aí, cara. Sei que você me entende. A gente fala a mesma língua. Aqui também está tranquilo. Aqui é a célula do Rex. Eu quero colocar o Rex aqui porque é gigantão e para ele eu acho que fica bom. Aqui a gente tem o Espino. O Espinosauro maravilhoso. Está tranquilo. Os compelgnatos estão por aqui. Eles são minúsculos, cara. Passou um aqui. Correu um aqui. São minúsculos, bem pequenos. Aqui a gente tem os Dilophosaurus. Eles estão de buenas também. Está tudo tranquilo, mano. Mas eu estou esperando o famoso, cara. Vamos continuar pesquisando aqui. Aí, beleza. Vamos pesquisar alguns outros dinos. Deixa eu ver aqui. O que a gente já colocou, né? Vamos fazer aqui no centro de pesquisa. Vamos pegar os restantes aqui que eu ainda não pesquisei. O que mais que a gente tem para colocar? Visão noturna. Câmeras. Ah, agora sim, cara. Câmeras dentro dos veículos é o negócio que eu quero. E passeio no parque controlável. Permite que os veículos do passeio sejam controlados manualmente. Isso eu também quero. Isso daí também vai ser da hora. Isso daqui a gente já sabe. Cerca de cabo pesado. Cerca de cabo leve. Cerca de cabo eletrificado. Esse daqui é cerca de cabo pesado. Concede acesso a cercado de cabo pesado. Incubi e libera cinco dinossauros, mano. Ah, oferece uma grande defesa contra fugas. É, cara. Naquelas, né, mano? Pô, Alan. Deixa eu soltar, mano. Vou soltar. Vamos ver, vamos ver. Que da hora, velho. Tem outro pique, mano. Até pra soltar. Olha que da hora, velho. Nossa, mano. Que incrível. Olha isso. Cara, lindo demais, mano. Lindo demais. Nossa, olha isso, cara. Eu tô brisando ainda. Não sei se vocês estão brisando comigo. Eu estou brisando. Ele tem... Ele tem... Pera aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ele tem... Requisitos? Acho que não tem, né, mano? Acho que ele não tem, cara. A gente tem aqui o pterodonte, ó. Avaliação. Dá pra vender? Câmera desse ptero. É, a gente não tem... Não dá pra ver nada por aqui. Eu acho que eles não têm requisitos. Idade zero, modificações zero. Pele básica. Deixa eu soltar os outros. Aí, eles estão todos aqui. Aqui são os pteros que eu tenho. Eles não têm nenhuma modificação. Depois a gente pode fazer algumas modificações neles. Eu pensei que tinha... É... Quantidade, saca? Tipo... Um valor mínimo. Tipo... Quantidade de tiros. Bom, mas já temos dois ali. Um aqui, um aqui. Temos outro ali. Subiu. Está paradinho ali. Maravilhoso. Aê. Vários pterodontes, né, minha querida? O negócio aqui agora ficou bom. Agora ficou bom, cara. Agora eu tô gostando. Estou empolgado. Temos alguns outros dinos pra gente liberar. Temos esse. O que mais? O que a gente tem que ver? O dinossauro morreu. Aí, completamos. Boa. Falta mais uma missão pra gente concluir uma história do Jurassic Park. Jurassic Park. Visão noturna. Boa. Quem aqui morreu? Quem morreu? Um galimino, mano. Vamos... Eu preciso retirar esses galiminos e fazer outros, mano. A essa altura, continuaremos a aumentar as populações. De dinossauros e humanos. Agora sim, cara. Aumente a densidade e a capacidade de ambos. Agora sim, meu querido. Duas criaturas do mesmo lugar. Mas de mundos diferentes. O sonho, doutor Malcolm. O sonho de ter dinossauros andando pela terra novamente. Acreditar vale a pena. Os dinossauros foram extintos porque eram pra ser, L. Sobrevivência do mais forte. Lei da natureza. Mas um novo deus falou. Ele veste uma camisa havaiana branca e usa uma bengala. Mas é um deus mesmo assim. Agora este mundo é do John Hammond. Estamos apenas... apenas sobrevivendo nele. Passando o tempo... Até morrer. Isso aí, Anno. Sofremos em vão. Isso aí. Algo bom e maravilhoso veio disso tudo. Dinossauros vivos. Ótimo. Maravilhoso. O caos está por vir, doutora Sadler. Mas eu admiro o seu otimismo. Isso aí, cara. Agora sim. A gente tem o Tiranossauro Rex pra liberar no parque. Agora o negócio começou a ficar bom. Já tem a cela perfeita pra ele. Já está tudo preparado. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo se tem mais alguma coisa pra gente modificar. Por enquanto não tem nada. Temos outro genoma visível. Viável, quer dizer. Carnívoros maiores eu vou colocar aqui. E vou colocar esse daqui também. E vou deletar esse daqui que é pra carnívoros pequenos, né? Não preciso disso. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Vamos continuar pesquisando? Eu queria liberar logo os galiminos, mano. Obrigado, meu querido. Eu sei que eu manjo. Não precisa ficar espalhando, não. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer mais. Consiga pelo menos 800 visitantes. Adicione o Tiranossauro ao parque. A gente vai colocar ele bem aqui, ó. Essa vai ser a cela do... Essa daqui vai ser o cercado do Tiranossauro Rex. Vou até colocar uma plaquinha. Só pra ficar mais bonitinho. Deixa eu ver aqui. Banheiro. Dilofossauro. Cercado dos Tiranossauros. Vou colocar aqui, ó. Pra quando a pessoa passar aqui, ela já ficar sabendo já, mano. Aqui tem o Tiranossauro Rex. Tem como a gente controlar já? Editar a rota do passeio. Ah, tem câmeras internas agora. Trocar veículo, trocar veículo. Tem visão... Empolgadaço, né, meu parceiro? Eu sei, cara. Fica tranquilo. Eu sei que você tá empolgado, mano. Eu também tô, cara. Tô vendo aqui os dinossauros, cara. Olha lá o Triceratops, mano. Estou passeando pelo parque, meu parceiro. Ainda a gente não consegue controlar o veículo ainda. Ainda. Daqui a pouco a gente vai conseguir. Não é não, meu querido? Porque eles são... Triceratops viveu ao mesmo tempo que o Tiranossauro. Ambos foram inimigos mortais e ainda o são. Vocês ouviram? Caraca, que da hora. Ela fala sobre. Eles viveram o mesmo tempo que o Tiranossauro Rex. Que da hora. Vamos mudar. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Aqui a gente saiu agora do cercado. Caraca, que da hora. Beleza. Ali tem um grandão. Tem outro. E aqui são os pequenininhos, né, mano? Se quer ver aqui, tem que sofrer um pouco. Aqui a gente tá voltando. Pra não ter que ver nada. Você teria que ver por aqui. A ideia é ver desse lado aqui. Mas os Dylophosaurus, eles estão... Não sei o que eles gostaram desse canto aqui. Preferem ficar nesse cantinho. Não sei porquê. Então eles já estão uma cota aí, já. Aí, Tiranossauro, Tiranossauro. Beleza. Vamos pesquisar mais. Cara, eu quero o Galimino, mano. Não sei se vocês me entendem, mano. Eu quero o Galiminozinho. Galimino. Coritossauro. Anquilosauro. Acho que o Galimino não tem aqui, não. Estegossauro. Espino. Copilgnato. Também não. Não. Aqui também é carnívoro. Galimino. Eu quero colocar mais Galimino porque os que eu tinha acabaram falecendo, mano. Eu quero soltar mais. Mais alguns Galiminos. A gente vai continuar fazendo as pesquisas aqui maravilhosas. Eu tenho rendimento melhorado 3.0, cara. Cadê a nossa usina de força? Aqui. Deixa eu modificar isso. Boa. Beleza. Aqui está... Aqui, ó. Os raptores estão aqui ainda, só que a gente não viu eles ainda, né? Eles só estão presos aqui dentro. Só isso. Mais nada. E tem um cercado em volta, né? Para garantir que eles, né? Qualquer coisa, eles não fujam. Aqui tem poucos dinossauros. A gente devia colocar mais ali. Aqui também tem poucos. Eu devia colocar mais para cá também. Aqui também está tranquilo. Eu devia fazer se esses carros andarem um pouco mais, né, mano? Porque aqui eles fazem a volta e... Eles voltam, né? Logicamente. Eles voltam lá para o lugar deles. O que a gente pode fazer, cara? Estou pensando ainda, mano. Estou refletindo, mano. Estou refletindo, mano. Vamos ver mais o hospiteiro, mano. Deixa eu ver o hospiteiro. Estou descansando, né, meu querido? Você está descansando que eu estou ligado. Os bichos são bravos. Isso aí, cara. Descansa. Deixa eu ver o outro. Acabou de pousar. Dinossauro morto. Quem morreu? Mais um faleceu, mano. Um Farasau Lotho morreu. Aê. Deixa aqui. Eu quero completar 100% do genoma do T-Rex antes de liberar, mano. Para não dar ruim. Porque eles vivem mais. Você libera com 100%. Não sei se vocês sabiam dessa, né? Cara, notificação aqui. Notificação nova chegando para você. Beleza? Concluímos aqui e tal. E lembrando, mano. Para você que quer um PC, cara. Quer um PC e não tem ainda headset. Não tem mouse, mousepad. Cara, equipamento, mano. Para você usar de boa com PC. A loja OneGamer, está aqui na descrição do vídeo, mano. Ela vende produtos muito baratos, tá? Se você utilizar do meu cupom de desconto, é só você copiar e colar, tá? É sudo em tudo com letra maiúscula. Se você copiar e colar, antes de finalizar a compra, você ganha mais desconto ainda, tá? É uma loja que tem produtos bem baratos. Eles chegam bem rápido na sua casa. Tá? Então dá uma olhada aí. Está no primeiro link da descrição. A loja OneGamer. Clica lá. Dá uma olhada nos produtos. Se você gostou, usa meu cupom de desconto e só felicidade, meu parceiro. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer mais. Aê. Beleza. Cara, eu quero o Galimino. Isso, o Galiminozinho, ó. Aê, vamos pesquisar mais o Tiranossauro Rex. Cadê? Eu quero o Galimino. Peraí, Galimino. Aê, Galimino. Tiranossauro Rex também. Cadê? Pra cá. Não. Pterodonte. Aqui. Passou o Tiranossauro, mas eu quero... Aê, só o Tirano. Aqui a gente tem que reabastecer. Boa. Que que mais? Que Dino que a gente consegue liberar? Deixa eu ver. Tiranossauro Rex diferentão. Temos o Stegossauro, mano. O Stegossauro a gente ainda nem colocou no parque. Deixa eu colocar vários Stegossauros, que eu sei que o mínimo deles, pra eles ficarem de boa, são cinco. E deixa eu colocar eles numa região boa, mano. Deixa eu colocar eles aqui. Vou colocar eles pra cá. Aqui não tem nenhum dinossauro aqui ainda. Vou colocar eles pra cá. Vou colocar um alimentador pra eles aqui. Aqui, ó. E outro aqui. Peraí. E outro aqui. Tem água aqui pra eles? Não, não tem água. Eu vou colocar uma aguinha aqui pra eles também. Deixa eu colocar um lago aqui. Boa. Deixa eu tirar um pouco dessas árvores, mano. Tem muita árvore. Tirar aqui também, ó. Senão o pessoal não consegue ver os dinos, mano. Boa. Eu vou fazer que nem a gente tava fazendo no safari, mano. Pra quem tava assistindo o safari, lembra, cara. Eu vou colocar em locais aleatórios pra gente poder fazer com que eles se locomovam, né, mano? Eu quero que eles se movimentem. Que eles mudem de lugar, né? Façam coisas diferentes. Se eles ficam travados no mesmo lugar, fica ruim, mano. Ali tem um pouco d'água. Eu vou colocar um pouco d'água aqui perto também do caminho. Só deixa eu diminuir um pouco, porque tá muito grande. Colocar um tequinho de água aqui também, ó. Show. Pelo menos aqui já tem diferença, já. Deixa eu colocar pra cá também. Só que aqui eu preciso dar uma limpada, né? Porque o que tem aqui de árvore... Nossa, tem muita árvore. Calma. Calma que eu tô no processo. Aê. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar pra pescoçudo. Herbívoros altos. E vou colocar pra herbívoros pequenos também. Os olhos só depois a gente tem que ficar refletindo. Abastecendo, né, mano? Mas tirando isso, tem que fazer, né? Libere cinco dinossauros. Eu já tô fazendo quatro aqui. Um morreu. Deixa eu colocar pra fazer de novo. Temos o galimino também. Mas deixa eu fazendo já. O galimino eu não vou conseguir soltar por enquanto, né? Agora eu não vou conseguir soltar ainda. Deixa eu analisar aqui. Mais do tiranossauro, tiranossauro, galimino. Vamos completar do tiranossauro logo, mano? Tiranossauro rex, tiranossauro rex. Beleza. Eu quero ver isso daqui, cara. Permite que visitantes vejam tudo. Ah, isso daqui eu tô ligado já, mano. Eu quero... Não, cara. Eu não quero editar, mano. Não, isso daqui não. Pera aí. Aí, é isso daqui. São botões diferentes, né, mano? E eu não tenho corpo, velho. Eu sou só a cabeça voando. Ah, agora a gente tem visitantes mesmo, né, mano? Tu é um visitante, né, cara? Você não é um funcionário. Porque normalmente eu só tô vendo funcionário. Da hora, da hora. Aí daqui a gente vai pra onde? Carro da frente. Aí tem um super portão lá que a gente passa por ele. Aqui tem os outros dinossauros. Eu queria ver a gente passando pelo portão, pra falar real. Olha que da hora. Só que não dá pra ver nada, cara. Eu não sei o que vocês veem aí. Tem os dinossauros... Ei, cara. São funcionários. Passeando. De boa, aça. Aqui já são as células dos... Ah, não. É pra cá. Uhum. 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 Sim. Entendi, minha parceira. Não, ela tá empolgadaça. Tem que ficar empolgada mesmo, mano. Tem que ficar empolgado. Olha lá o espino. Aqui dá pra ver o espino. Olha lá. Olha o espinozinho lá. Dá pra dar um zoom? Não dá. Trocar câmera. Aqui a gente troca a posição. Agora eu tô no cantinho. Aqui eu sei que tem, só que são os gilofossauros, mano. Aqui não dá pra ver nada, mano. Visão noturna. A visão noturna é um cocôzinho também. Os gilofos... Pelo menos não dá de lugar. O que vocês vão fazer, mano? O que vocês vão fazer, mano? Ai, floresta. Não tem floresta, cara. Cara, não tem floresta, velho. Porque não é aí que é pra você ir, mano. Você é bugado, velho? Nossa, não tem água pra eles aqui, mano? A água deles é pra lá. Deixa eu colocar um pouquinho d'água aqui pra eles. Deixa eu arrumar esse negócio. Senão eles vão querer ficar batendo num cercado, mano. Aqui. Vou colocar bastante... Várias árvores pra vocês aqui. Vocês vão ver. Nossa, vocês vão ficar tudo felizão. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, cara. Me fala se você não tem árvore, mano. Vai ter árvore aqui pra tudo, velho. Olha quanta árvore. Nossa senhora. Tem muita árvore. Tem mais aqui é árvore. Pronto. E aí, cara? Você tá mais feliz? 97. Já tá mais feliz, já. Só que eu não sei pra onde você tá indo ainda, meu parceiro. Ainda não sei. Deixa eu colocar um alimentador pra eles aqui também. Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse canto. Aê. Pra deixar eles mais longe. Eu vou colocar pra lá os estegossauros que a gente liberou. Vou jogar eles pra cá. Pra, né? Pra gente aproveitar o espaço, né, cara? Tem bastante espaço. Aê. Mais um. É que até onde eu lembro são cinco, velho. Ah, o ceratossauro a gente já consegue liberar também. Temos os galiminos. Que a gente também já consegue liberar. Deixa eu colocar uns galiminosinhos aqui. E temos esse outro herbívoro também que a gente já consegue liberar. O anquilossauro. Isso tudo com skin do Jurassic Park, tá, mano? Eles estão todos com skin do Jurassic Park. Ceratossauro, mano. Esse pai eu libero ele aqui. Nem sei se cabe. Mas acho que não cabe. É, acho que não cabe, não. Ceratossauro acho que não cabe aqui, não. Eu ainda acredito no potencial do Jurassic Park. Mas ele não é mais só a visão do John Hammond. Pertence a todos nós. E esse novo contrato nos aproxima de realizar esse potencial. Cinco, né? Que eu me lembro são cinco. É, cinco mesmo. Procurando comida. Mas tem comida aí, né, meu parceiro? População, conforto. É. Aí você aguenta, meu parceiro, aqui. Tem que esperar um pouquinho aí, porque... Tá fazendo esse Tegossauro aqui. Ele ainda está em processo de criação, né? Ele está em desenvolvimento, sabe? Ele está, ó... Sentindo. Está sentindo o fervor. Calma, relaxa. Relaxa que o fervor está vindo. Deixa eu pesquisar mais aqui o Tiranossauro. O ovo não conseguiu se desenvolver. Olha aqui, cocô, mano. Espero que não seja o... Quer ver que é ele? Ainda bem que não é. Não, é ele sim. Ah, não, não é. Ah, não é. What? Não é? Ou é? É, cara. Putz. Eu tenho quantos estegos, mano? Eu tenho... Aqui eu tenho três. Eu vou liberar o quatro. Ah, mano. O quarto, velho. São cinco, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu colocar mais um aqui. Colocar mais dois estegos. Galimina aqui também eu vou soltar em algum lugar, mano. Vou soltar aqui. Soltar os galimina aqui, ó. Ah, é. A missão de liberar os dinossauros a gente pelo menos já completou. Valeu, Alan. Tamo junto, meu parceiro. Ah, que da hora. Fique com isso. Uma recompensa pelo que fez para amparar a presença dos dinossauros aqui. Não apenas nas ilhas, mas aqui, na nossa linha do tempo evolutiva. No agora. Pode ser impressão minha, mas acho que esses dinossauros, eles precisam de você. É, no mínimo, né, meu querido. Nela, no mínimo, né. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. A gente já liberou os piteiros. No próximo vídeo, provavelmente, a gente já vai liberar o tiranossauro Rex. Ele vai estar lindo e maravilhoso aqui nesse cercadinho. A gente tem os ceratossauros ainda para liberar também. Eu estou colocando vários dinossauros aqui soltos. Eu preciso cobrir essa parte aqui ainda, que eu não sei o que eu vou colocar. Então, tem muita coisa ainda para fazer. Então, cara, não perde o próximo episódio. Valeu? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder, meu parceiro. Um abraço. Vou finalizando o vídeo por aqui. Tchau.